E no 410, velocidade média, 50. E no 410, velocidade média, 50. E no 410, velocidade média, 50. A mão direita vai ser. Ré, 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 sol, lá, si, si. Pausa. Ré, 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 sol, lá, si, si. Ré, 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 si, lá, si, sol, si, si, ré, ré, mi, sol, 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 lá. Lá, si, ré, 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 si, ré, ré, si, sol, si, sol, lá, lá, sol. A mão esquerda dele é sol e sol, só o sol, pega o si, pega o ré, fá e o sol. Coloca o dedo 3 no sol, dedo 1 no do. Si, ré, 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 ré. Aí vem pra trás. Ré, fá, sol, si, ré, fá, sol. Aí vai pra frente, ó. Sol, si, ré, si. Ré, dó, ré, sol, si. O couro. Você coloca sol e sol. Perdão. Sol primeiro, depois sol, sol. Aí vem pra frente, ó. Pega do sol, ó. Do. Sol, si. Si, ré. Ré, ré. Sol, ré. E si. Terceiro pentagrama, sol, si. Ré, sol, si. Ré, si. Ó, sol e ré. Si, dó, sol, si. Tá? Ele é um hino muito fácil pra tocar. A linguagem rítmica dele, ó. No caso, ele é um binário, né? Cuja unidade de tempo é a mínima. Então, a semínima aqui, ela vale tá, ti. Começando aqui, ó. Ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti. Ti, ta, ti, ta, ti, ta. Tita, 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 tita e fitá titã. Tá bom? Se vocês forem contar, ó. E, dois, E, um, dois, E, um, E, dois, E, um, E, dois, E, um, E, dois, E, um, E, dois, E. Tá certo? Sofeja bem, toca bastante, deixa ele bem bonitinho, ok? Deus abençoe.